Quer dar um presente tech pro seu pai? Então se liga nesses Tech Talks da Vivo com ofertas incríveis. Moto G10 em 21 vezes de 55 reais. Isso é incrível, eu nem sei o que dizer. Moto G30 em 21 vezes de 62 reais. Samsung Galaxy Watch 3 em 21 vezes de 96 reais. Se seu pai é Tech, o presente dele tá na Vivo.